Apóstolo Paulo Cordeiro, a pergunta é, os capítulos 4 a 8 do livro de Apocalipse referem-se a acontecimentos antes de 1844? Bom, vamos começar pelo capítulo 4. Apocalipse do capítulo 4 e também o capítulo 5 referem-se a acontecimentos que tiveram lugar após a morte e a ascensão de Cristo. Aliás, no capítulo 4, não vou entrar em muitos detalhes porque não temos tempo para isso, mas nós vemos aqui, portanto, no capítulo 4, quando diz, depois destas coisas, logo no início, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, só para aqui te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardónio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. E depois diz, ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos, etc, etc. Ora bem, nós temos aqui, para ser assim sucinto, nós temos aqui uma representação da entronização de Cristo quando ele ascendeu aos céus. Portanto, ele tinha terminado a missão para a qual o pai o tinha enviado a esta terra e, portanto, ele cumpriu essa missão integralmente. Foi por isso que ele pôde dizer com toda a legitimidade, quando estava a morrer na cruz do Calvário e foram das últimas palavras que ele proferiu, está consumado. E a pergunta é, está consumado o quê? Bom, está consumado o grande plano da salvação. E, portanto, porque Jesus pôde consumar esse plano da salvação com a sua morte na cruz do Calvário, ele agora sobe para os céus como vitorioso. Os anjos, e existe em texto no livro de Salmos, dão-lhe as boas-vindas, aclamam-no, é a alegria, é uma explosão de alegria, vem o nosso querido Deus, ele foi vencedor, ele venceu, estão abertas as portas de par em par para a salvação da humanidade. O céu inteiro regozijou-se nesse facto. E agora Cristo vai ser entronizado. Portanto, temos aqui acontecimentos que ocorrem quando? Portanto, no início da história da Igreja Cristã. No ano 31, mais especificamente. Exatamente. Foi o ano da morte, da ascensão e o ano do Pentecostes também. Depois, a partir daqui no capítulo 6, são introduzidos os selos. Pois bem, os selos são entendidos como sendo períodos na história da Igreja, onde a Igreja vai passar por várias fases, várias tribulações. Portanto, isto tudo é visto como sendo história. E nós chegamos, portanto, até ao capítulo 8. E no capítulo 8 é que diz aqui, Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Bom, isto aqui vai nos introduzir ao período da vinda de Cristo. Então, quer dizer que a Algures, aqui entre o início do capítulo 4 e o capítulo 8, nós temos aqui 1844, porque desde 31 até à vinda de Cristo, em 1844, tem que estar, portanto, a Algures aqui. E aqui no sexto selo, vem mencionado, Vi quando o Cordeiro, versículo 12, 6.12, Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. Por exemplo, Ellen White refere-se a este terremoto como se tem sido o grande terremoto de Lisboa, que ocorreu em 1755. E depois diz, O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram por terra. Estas estrelas do céu caíram por terra, isto foi o último dos sinais mencionados por Jesus, que ocorreu a 13 de novembro de 1833. E depois fala aqui, logo a seguir, portanto, do reis da terra, dos grandes, dos comandantes, que disseram aos montes e aos rochedos que caíram sobre nós. Aqui, claramente, portanto, já estamos a falar da segunda vinda. Portanto, não se pode dizer através aqui destes capítulos, com absoluta precisão, onde é que 1844 se encaixa. Mas, claramente, temos aqui acontecimentos que vão desde a ascensão e a entronização de Cristo no céu, até à segunda vinda de Cristo. Tchau, tchau.